Fala família do rádio, tranquilo? Como e quando conseguir começar a ganhar dinheiro com o Web Rádio? Vou falar para vocês, mas antes, se você ainda não for inscrito no canal, dê essa moral. Pessoal, tá pensando em montar o Web Rádio, profissionalizar a sua Web Rádio? Procure lá o nosso patrocinador oficial www.redesuaradio.online. Cenário diferente, estamos aqui no nosso escritório, na capital, fazendo alguns trabalhos aqui, passando alguns orçamentos, e é importante eu estar aqui também, a nossa empresa está também aqui na capital, estou gravando aqui para vocês, para não ficar sem vídeo, e muita gente pergunta, como conseguir começar a ganhar dinheiro com o Web Rádio? Pessoal, primeira coisa, é muito importante você entender que tudo que você faz tem um valor, tem um preço, e é muito importante. Se tem alguém precisando, às vezes uma coisa que para você pode ser simples, precisar fazer uma postagem no Facebook, isso tem um valor muito grande. Para vocês entenderem bem, eu comecei, eu era DJ, fazia serviço para várias rádios, tocava em eventos de várias rádios, várias rádios divulgavam o meu nome, quando eu fui ser fixo de uma rádio. E ali eu fiquei mais de um ano sem conseguir ganhar dinheiro, porque os eventos caíram, claro, porque as outras rádios não me indicavam mais, não me chamavam mais, e até eu entender, como que faz para ganhar dinheiro em rádio? Isso serve para o Web Rádio também. Eu comecei a entender, depois de um ano, que o grande valor estava no que eu falava, tinha um peso muito grande. Tudo aquilo que alguém me pedia para me fazer, que eu falava, eu faço o que é simples, eu vou estar lá na rádio mesmo, eu faço para você. Eu comecei a entender que tudo isso tinha um valor muito grande. O que eu falava tinha um valor muito grande. A minha audiência tinha um valor muito grande. Então, quando eu comecei a comercializar e precificar tudo isso, aí eu comecei a ver dinheiro em Web Rádio, é isso que você tem que fazer. E outra coisa muito importante que você vai fazer em Web Rádio, quando eu falo, não se limite só a ser locutor. Ah, eu sou locutor da rádio, quer anunciar na minha rádio? Não. O cliente chega. Mesmo que você terceirizar aquela demanda, ah, eu não faço arte para as redes sociais, faça uma parceria com alguém que faça essa arte. E ofereça um leque de serviço. Quando você for vender uma mídia, você pode vender a sua mídia barata, não tem problema, mas mostra para ele que com um pouco mais um serviço que ele vai pagar um pouco mais, ele vai ter um benefício muito maior. E aí você começa a ganhar dinheiro com Web Rádio, as pessoas começam a te procurar não só para a mídia, e sim para resolver outros problemas, tipo gravação. Ah, eu não faço gravação, eu não produzo comercial. Arruma alguém que faça e que te dê uma comissão em cima de cada um cliente que você enviar. Você pode mandar direto o link do produtor, ou você faz esse meio de campo, você faz essa intermediação. Como eu já falei aqui, arte para as redes sociais, gerenciamento de redes sociais. Pessoal, nós estamos no meio digital, então é importante a gente abraçar tudo isso aí. Fazer uma promoção, não, fazer uma promoção, você está lá na porta da sua rádio. E se coloca como um radialista, que tem valor o seu produto. Seu produto tem que ter valor. Você não pode fazer simplesmente, ah, vou fazer rádio, mas tem uma rádio ali, tem gente que é meio assim, não, tem um veículo de comunicação. Ah, mas para anunciar com você, eu gostaria que falasse isso aí. Beleza, vamos fazer, nós podemos fazer isso, aquilo. Aí você enfeita mais aquilo que a proposta que o cliente chegou para você e coloca, mas tem um custo para fazer isso. Quando você começar a se posicionar como um profissional do rádio, como eu já falei aqui, tem muita gente que às vezes fala, ah, eu não cobro para tocar música, outros cobram. Depende da relevância que a sua audiência vai ter. Chega um momento que você tem que cobrar uma ajuda. Você não vai falar, mas é tanto para cobrar. Olha só, tocando a sua música aqui, nós vamos fazer um impulsionamento do seu trabalho. E para fazer um impulsionamento, tem que ter um investimento. Então, de tanto, vamos fazer essa parceria juntos. Pessoal, tudo que você for fazer, você tem que pensar que você é um profissional daquele assunto e você precisa ser renumerado para aquilo. Gravo vídeos aqui para vocês de web rádio. Muita gente me chamando privado, às vezes fica chateado comigo, pedindo para mim fazer alguma coisa. Bom, eu sou profissional do rádio. Tudo que eu faço em consultoria, o desenvolvimento de rádio, nós temos streaming, temos sites personalizados, mas sabendo, tudo tem um preço. Por que? Eu vivo disso, é o meu trabalho. Como qualquer outra pessoa, qual que é o seu trabalho principal? Às vezes você não vive de web rádio, qual que é o seu trabalho? Ah, sou eletricista. Se eu te chamar, você não vai na casa de ninguém fazer de graça. Tem um preço isso aí, né? Então, é isso aí que você tem que pensar em web rádio. Tudo que você fizer tem que ter um preço. Quando você começa a entender isso aí, começa a entender o valor que você tem, porque todo mundo que chega para você e te pede alguma coisa é porque não consegue fazer. Ou porque não tem como fazer. E você tem. Então, isso aí tem um valor. Aí sim eu comecei a ganhar dinheiro com web rádio. Quando eu comecei a entender isso aí, quando eu fui para web rádio, no começo eu ficava fazendo muita coisa na parceria. Hoje tem gente que me pede uma entrevista. Tem um preço, amigo meu. Ah, estou querendo divulgar meu restaurante, divulgar isso, aquilo. Gostaria de falar sobre isso. Tem um preço para isso. Por que? Eu vivo disso, é o meu trabalho. Final do mês, as contas vêm. E quando você começa a entender que tudo que você faz tem um preço e que você tem que agregar serviços, as pessoas têm que te ver como um prestador de serviços, como uma solução de muita coisa, de muitos trabalhos, as pessoas vão começar a te pagar e você vai começar a ganhar dinheiro. Tá bom, pessoal? Espero poder ter ajudado vocês. Fiquem com Deus, que o Papai do Céu nos ajude muito. Valeu!